Com o isolamento social, as lives estão mais presentes no nosso dia a dia. O intérprete de Libras nas transmissões pela internet proporciona acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva se divertirem também. Mas qual a importância de estimular um ambiente verdadeiramente inclusivo? Será que daqui para frente teremos acessibilidade no nosso dia a dia? Para responder estas e outras perguntas, eu converso com Rosiane de Mello, empreendedora social. Rosiane, desde já eu agradeço a participação e eu começo perguntando o que pode ser feito para que essa preocupação com a acessibilidade se transforme em ações efetivas no dia a dia das pessoas. Sim, nós precisamos nos conscientizar da necessidade do nosso próximo. Se eu falo para um grupo apenas que me ouve ou me visualiza, eu não estou levando em consideração toda uma população que tem uma necessidade especial de acessibilidade. Então, se eu estou assistindo uma live, se eu estou assistindo uma entrevista, ou se eu estou apenas ouvindo aquilo que está sendo noticiado para mim, eu preciso entender e compreender o que está sendo passado de informação. E através dessa acessibilidade é possível você tornar todo esse conteúdo, de fato, acessível a toda uma população do Brasil. E como é que você avalia o uso do intérprete de Libras nessas lives que estão acontecendo nesse período de pandemia, Rosiane? Muito positivo. É uma pauta muito importante e é uma ação muito importante. Mas é preciso frisar que a população não está apenas ligada a acessar lives. Ela tem acesso ao teatro, ela tem acesso ao cinema, ela tem acesso a outro tipo de entretenimento que deveria, de fato, estar oferecendo ferramentas acessíveis para que ela pudesse também usufruir desse espaço onde todas as outras pessoas compartilham o movimento, compartilham o entretenimento. Então, é importante que a gente tenha essa discussão sobre as lives acessíveis, mas é importante que não se limita apenas as lives. É importante que a gente traga para o nosso dia a dia e torne acessível outros lugares e outras formas de evento e de entretenimento para essa população. E por que, na sua opinião, é tão difícil ainda termos a figura do intérprete no cotidiano das pessoas? Eu costumo dizer, Ingrid, que é muito fácil a gente excluir quando o excluído não somos nós. Quando não é uma necessidade prioritária para mim, automaticamente a gente passa um pouco do esquecimento, fica um pouco distante de nós. Mas quando nós começamos a aprender, quando nós começamos a investigar sobre todas as necessidades que cercam aquele próximo, o público com quem eu quero me relacionar, fica mais fácil perceber toda essa necessidade que eles têm. Então, você começa a estabelecer uma comunicação mais direta com o seu público e atingindo, de fato, todo esse público. Se eu começo com essa conscientização, se eu começo a entender essa necessidade, fica muito mais fácil de eu entender a importância de produzir acessibilidade. E o que essa maior presença dessa acessibilidade, nesse momento que a gente está passando, ou Rosiane, tem a nos dizer? Olha, as lives que nós temos acompanhado têm colocado, de fato, um recurso muito importante, que é o intérprete de direito. Mas também temos outras deficiências, como a deficiência visual. Por que não também termos uma audiodescrição nessas lives? A importância de a gente trazer esse momento que nós estamos vivendo, de inclusão, onde a gente está tendo muita dificuldade de fornecer acesso para as pessoas que não têm internet disponível. Então, é importante que a gente consiga promover uma inclusão mais assertiva, olhando todo o contexto, olhando todo o redor. Então, eu tenho os deficientes auditivos, mas eu também tenho os deficientes pessoais, que demandam de um recurso especial para que eles também possam viver aquele momento, sentir aquele momento. É importante precisarmos bem que cada um tem o direito de ter acessibilidade, seja qual for a sua deficiência, seja qual for a sua limitação. E você acha que depois desse momento difícil que a gente está passando, vai ser construído um novo olhar, se é que a gente pode dizer assim, sobre essas diferenças? Nós temos que acreditar que vai promover essa construção desse novo olhar. É necessário que a gente acredite para que essa mudança possa acontecer dia após dia. O caminho é muito longo. Nós estamos falando de um momento de acessibilidade mais evidente nesse momento de pandemia, onde já há necessidade de você dialogar com o seu público, mas que seja uma semente que vai produzir, de fato, a consolidação da inclusão, para que a gente possa viver uma sociedade onde cada um se veja representado naquilo que acredita, se veja representado no seu artista favorito e veja que ele tem importância e relevância para aquele momento dos acontecimentos daquela live e que aquele artista que importa em alcançá-lo. Para finalizar, Rosiane, uma mensagem para quem está nos assistindo. Coloque-se no lugar do próximo. Não seja você o agente excludente da sociedade. Seja você aquele que, se houver um momento de exclusão, você vai fazer com que pare em você. E a partir de você, virão somente ações para a inclusão. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.